O que foi? Nada. Eu não consegui ler com você assim, desse jeito, né? Você já pensou em ter uma família? Nossa, que pergunta é essa assim? Do nada? Responde. Ah, eu pensei, mas eu acho que ainda é muito cedo... Grávida. O quê? Eu fiz o teste, deu positivo. Mas a gente sempre usou camisinha? Eu não fiquei com mais ninguém além de você. Não é isso que eu estou dizendo. Pode acontecer. Você tem certeza? Você não fez um desses exames de farmácia? Isso nem sempre é certo. Eu fiz quatro desses testes e todos daram positivo. Não sei se estou preparada para isso ainda. Você sempre disse que era contra o aborto, que isso é um assassinato. Eu sei o que eu disse. Tá, e agora é diferente. Claro. Por quê? Porque é com você? É um problema nosso. Um problema. Ah, vai me dizer que você está preparada para ser mãe. E sua carreira, sua faculdade, você vai largar tudo isso? Não. É claro que não. Dá para ter um filho e uma carreira ao mesmo tempo. A gente está no século XXI. Não sei se te avisaram. Bom, estou dizendo que é melhor para você. Mas é uma escolha sua. Eu sei. Eu sei disso. Você quer que eu aborte? Não. Não é isso. O que eu não estava esperando por isso? Nem eu. A gente tem que pensar bem no que a gente vai fazer. Eu já pensei. Eu já pensei e... E eu quero ter esse filho. Não, mas isso não é uma decisão assim que você só chega e me avisa? Você acabou de dizer que a decisão é minha. E você distorte tudo o que eu digo? Eu quero ter esse filho. Priscila, pelo amor de Deus, onde você vai?